Vim até aqui Derramar o meu passar Vim banhar os pés Que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui E não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada A vida em mim E pega em teu E acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalma em teu cheiro Exalma em teu cheiro Vim até aqui Vim até aqui Derramar o meu passado E mentir Vim banhar os pés Que andaram por aí Sem carinho Sem carinho E acalma em teu cheiro Hoje estou aqui E não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde andei Que esses bem o meu perfume Mas tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada a oferecer Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Ali tá em mim Me pega em teu corpo Me acalma em teu Sou teu, sou eleito E a minha essência Exala Teu cheiro É tudo o que tem Me acalma em teu peito Sou teu Sou teu, sou eleito E a minha essência Exala Teu cheiro Que a nossa essência Volte neste instante Que a nossa bondade Volte neste instante Se nesta quarentena Por algum motivo Ou por vários motivos Você percebeu Que foi perdendo a sua essência Até a sua alegria, né? Porque vai dando Às vezes uma tristeza Ficar em casa Ficar tendo Tendo que ficar trancado A gente vai adquirindo Medo de tudo Talvez Talvez Essa quarentena Foi pra você Solidão também De forma especial Eu queria Neste instante Lembrar de todas as pessoas Que estão trabalhando Na área da saúde, né? Pessoas que estão Colocando a sua vida Pra salvar outras Então Nossos amigos médicos Nossos amigos enfermeiros Que estão aí Trabalhando tanto Pessoas especiais Que estão doando Seu tempo Seu profissionalismo Toda a sua história Sua vida Pra ajudar as pessoas Então Vocês sejam Selados Pelo sangue de Jesus Pra que nenhum mal Aconteça A vocês Que estão ali de frente Você que talvez Agora Até está Testou positivo Pro corona E tá aí talvez No seu quarto Sou bem hoje Uma amiga, né? Alex Hoje que tá Foi Foi testada Positiva Pro corona Talvez agora Tá aí no quarto Se sentindo sozinho Se sentindo Triste Porque Gostaria de estar Com as outras pessoas Mas por amor E por necessidade Nesse momento Não pode As pessoas Que se sentiram Abandonadas Nesta quarentena As pessoas Que se sentiram Ou talvez Ainda estão Se sentindo Vazias Talvez nem dormir direito Você tá conseguindo Eu queria pedir Que agora Nessa canção Você fizesse A oração mais sincera Da sua vida E a oração mais sincera Da sua vida Não é uma oração Talvez a mais bonita Que você vai fazer A mais sincera Aquela que talvez Com poucas palavras Vai resumir Tudo que você tá vivendo Agora Então Que na sua fé Neste momento Na sua oração Essa live É uma live musical Pra alcançar paz Uma live de oração Também Então Aquilo que você tem sentido Que você não gostaria De sentir Aquilo que você tem aí dentro Que você não gostaria De guardar Que você gostaria Que tudo estivesse Diferente Tira agora Do seu coração Esse peso Essa dor Essa mágoa Essa solidão Tudo aquilo que você Tem carregado Há dias Ou até as semanas Tira do coração Agora Aceita Senhor A nossa miséria Aceita Senhor Os nossos erros Também Talvez foi Nós estamos com saudades Não só das pessoas Nós estamos com saudades De Deus Talvez até você Que nessa quarentena Chegou a pensar Que Deus tinha te abandonado Recebe agora Eu falo de coração Recebe a paz A tranquilidade Nesse momento Pra se sentir amado Se tem alguém aí Do teu lado Não tenha vergonha De deitar no colo Dessa pessoa Porque A gente não sai por aí Abraçando o pessoal Na rua Porque não pode Mas quem tá aí Dentro da sua casa Que é especial pra você Tá tudo bem aí Então Desse abraço agora Peça esse colo Ou ofereça Este colo Porque este colo Vai ser responsável Pra curar o coração Cura o nosso coração Da dor Cura o nosso coração Da saudade Cura esse coraçãozinho Apertado Pequeno Já de tanto dor, de tanto medo, de tanto, você não gostaria de sentir o que está sentindo você não gostaria de ver o que está vivendo mas que neste tempo possamos aprender a viver da melhor forma possível, então cura Senhor neste momento nosso coração, dá-nos coragem e esperança para entender que tudo vai passar tudo vai ficar bem o tempo, nós não sabemos até porque nós não sabemos quanto tempo temos é tudo que tenho recebe o meu refaz a morada habita em mim me pega em teu colo me acalma em teu peito sou teu sou eleito e a minha essência é exalar teu cheiro o eu Oh, 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 oh